E aí Sneakerhead, tudo tranquilo? Eu sou Marcelo Pizante e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 tênis que foram feitos em parceria com skatistas profissionais. Antes da lista começar, já bicuda o like porque em canal Sneakerhead é assim que a gente dá like e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades. E o primeiro da lista é também o primeiro skatista a ter o seu Pro Model pela Nike, Paul Rodrigues e eu escolhi o Paul Rodrigues 3. Até então ele tem mais de 10 modelos criados com a Nike e esse, o P-Rod 3, foi lançado em 2009. Essa versão lembra muito o Air Jordan 3 e isso tem explicação, o skatista já revelou que é bem fã do jogador de basquete. Esse tênis que traz a tecnologia Zoom vem na cor clássica preto com vermelho, a Brad, e traz assinatura do skatista na língua e também na tampa da caixa. O Paul Rodrigues é um dos maiores nomes do skate no mundo. A carreira dele começou em 2001, foi em 2003 que ele foi contratado pela Nike e em 2005 ele assinou o primeiro Pro Model, o Paul Rodrigues Zoom. E o carinho dele pelo Michael Jordan é tão grande que ele fez um tênis especialmente para o jogador. Isso é provavelmente a memoria mais preciosa que eu tenho de tudo para mim, só porque é o que o Michael Jordan significa para mim, sabe? Caraca, cara, calça 13 versão americana, gigante, gigante. Com descendência mexicana, o Paul Rodrigues já revelou que tem um carinho pelo modelo Cortez, que é meio nostálgico na vida dele, já que os primos dele usavam quando ele era moleque. A maioria dos meus coisinhos, meus coisinhos, meus coisinhos, meus coisinhos, isso é tudo que eles usavam toda a vida, Cortez, Cortez. Então, para mim, eu acho que é uma nostalgia, então eu sempre gosto de ter um bom par de Cortez em torno. Meu, eu curti muito esse jeito que ele organiza os tênis em cima dos shapes. E o Paul Rodrigues, ele assinou o P.Rod no segundo Pro Model da vida dele e até hoje ele usa esse nome em vários lugares, até na conta oficial do Instagram dele. Assistindo esse vídeo da Complex, eu vi que ele tem um Paul Rodrigues 9, todo dourado, numa edição super especial, só que ele nunca teve coragem de usar. Eu nunca tive a coragem de pegar eles e rockar eles nas ruas ou qualquer coisa, então... Eu tenho você. Eles provavelmente vão ficar aqui por um fator de memória. Eu estava vendo uma entrevista com o Giovanni Viana, um escritista brasileiro, e ele lançou essa. Conheci o Paul, é um cara fenomenal. Hoje, entendo ele estar no patamar que ele está. É um cara muito cabreiro, muito sangue bom, muito verdadeiro com todo mundo. Ele nem te conhece, mas parece que é seu parça. Ele é ele, não muda com ninguém. Esse é o Paul Rodrigues. E tem outro brasileiro nessa história toda. Eu estava dando uma olhada nos vídeos do Instagram do Paul Rodrigues, e aí tem esse, gravado pelo Carlos Ribeiro. Meu, a história do Paul Rodrigues é muito rica, e eu queria te falar mais um monte de coisa da hora, e eu até estou pensando em fazer um vídeo só sobre ele. Se você curtia essa ideia, me avisa aqui nos comentários. Agora, está na hora de a gente ver uma marca brasileira. É o Essencial V2 da Ous, com o Patrick Vidal. A história do Patrick Vidal com a Ous começou, na real, antes da marca existir, quando era só uma ideia na cabeça do Rafael Narciso, o fundador da Ous. Olha esse vídeo, o Patrick falando que quando ele conheceu o Narciso, ele já achou um cara firmeza logo de cara, e eles também já assinaram o contrato. Na hora que eu conheci ele, eu já senti que ele era um cara muito firmeza, que ele tinha uma ideia muito firme, assim, que ele sabia muito o que queria. E, naquele mesmo momento, a gente já fechou o negócio para começar a Ous. E o da hora é que o Patrick está no curta, que foi lançado dia 25 de agosto de 2008, junto com o lançamento da marca. Se liga nele atuando, vendo o primeiro tênis da Ous. Até então, o skatista tem dois Pro Models lançados pela marca, e eu escolhi esse, o Essencial V2. Ele vem com painéis de camurça e com lona formando o cabedal. Na lateral, ele é feito de latex puro, e até foi marcado em alto relevo a frase, uso o Ous. Um detalhe que eu acho da hora na marca, é que, segundo o Narciso, o cabeça por trás da Ous, eles usam o tênis como plataforma para expressar suas ideias. Eu colei no evento de 11 anos da Ous, bem no dia do aniversário da marca, conheci o time de skatistas profissionais, e ainda descolei esse autógrafo do Patrick Vidal. Salve, pisante, aquele salve! Agora está na hora do próximo tênis da lista, é o Wave da Vans. O modelo lançado em 2019, tem um lema no mínimo curioso, exige a perfeição. Ave é a abreviação do skatista Anthony Van Angelen. Parceiro da Vans desde 2004, há quem diga que ele não está em sua melhor fase em cima do skate. Mas a história dele é única, e esse tênis por si só, já é animal. Batizado de AV Pro, esse tênis é diferente de tudo que ele já fez junto com a Vans. Ele conta com a estreia do solado Ultimate Waffle, e com essa sola translúcida, dá pra ver a tecnologia. As iniciais do nome dele aparecem na língua e no calcanhar. Achei massa esse logo meio retrô da Vans. Grande parte do tênis é feito em mesh, bem respirável, tem uma parte reforçada de camurça com dura cap, tudo pra que ele fique bem resistente na lixa. E eu curti que na campanha de divulgação, rolou um vídeo do tênis todo se abrindo. Curti muito essa combinação de cores, e tá aí um pisante que eu quero ter. Agora tá na hora de Nike com Stefan Janoski. Antes de falar do tênis em si, se liga no Stefan, andando por Paris, num veículo bem sneakerhead. Ele ganhou esse carro, tênis, em comemoração aos 10 anos, criando com a Nike. São muitos tênis com o nome do skatista. Eu separei esse aqui com o azul Tiffany, e que fez muito sucesso quando foi lançado. A Nike trouxe de volta essa Coloray, porque quando esse tênis foi lançado, muita gente achou que tinha a ver com a Diamond, por conta das cores do Dunk SB, mas nem tem relação. O que é massa, é que ele é bem bonito, vem na construção tradicional, com esse cadarço de couro. Ah, tem um Janoski que eu curti muito, que tem a ver com a nossa história. Ele foi feito em parceria com a loja Matriz, e ele é um slipon, meio camuflado, com um cachorro que é o logo da loja na lateral. E aqui tem uma curiosidade. O Luan Oliveira, por ser próximo dos donos da Matriz, por usar bastante o modelo, recebeu uma homenagem. Então esse tênis tem o nome Janoski na etiqueta, e o nome Luan na palmilha. Bem louco esse tênis, e antes da gente ir para o quinto tênis da lista, eu vou te lembrar de bico dar o like nesse vídeo, e te fazer o convite de se inscrever no canal, porque se você curte tênis, você pisou no lugar certo. O próximo tênis da lista é o Adidas Dolly, do Mark Gonzalez. O Mark Gonzalez foi considerado pela Transworld Skateboarding, o skatista mais influente de todos os tempos. Além de skatista, ele é empresário e também muito prestigiado como artista. O cara é parceiro da Adidas há praticamente duas décadas, e esse tênis que eu separei traz a arte do Gonzalez e a assinatura do artista na palmilha, além de trazer o nome dele no calcanhar. O curioso da história do Mark Gonzalez é que ele passou por todas as fases do skate, e foi um dos primeiros a deslizar no corrimão. Inclusive tem performances artísticas que ele faz nos museus com o skate. Outra parada legal é que ele tem uma proximidade com o skatista brasileiro Klaus Bons, e aí o Mark Gonzalez fez uma animação usando uma música do Klaus, se liga! Eu tava vendo as obras dele e são bem da hora. Agora eu fico imaginando, já pensou conhecer o Mark Gonzalez pessoalmente? Deve ser muito astral. Agora tá na hora do tradicional bônus, e eu escolhi Kylie Walker Pro Zephyr. Meu, não sei se você já pesquisou Kylie Walker na internet, e aí quando eu fiz a busca apareceu o Kylie Walker, jogador da seleção inglesa. Não sei se já aconteceu com alguém, mas enfim, eu tô falando do skatista, que por sinal, em 2016, foi eleito o melhor skatista do ano pela Thresher Magazine. Esse tênis aqui já foi muito mais rosa, e o da hora dele é que a tecnologia de amortecimento deixa o uso no dia a dia muito, muito confortável. Tem até um vídeo com nove curiosidades sobre o Kylie Walker Pro Zephyr. E mesmo deslotadinho assim, ele é o meu xodó. Deixa aqui nos comentários qual outro Pro Model você quer ver aqui no canal. Eu espero que você tenha curtido, obrigado pela sua companhia, eu sou o Marcelo Pizante, e a gente se vê no próximo vídeo.